Na sua experiência, vereador Leonardo, na sua experiência, vivência com política, você acha que Raquel Lira deixa a Prefeitura de Caruaru para ser candidata a governadora? Se ela estiver numa situação confortável para o governo do Estado, eu acho que ela pode deixar. Ainda acrescentando, vereador, ela está preparada para assumir o Estado, caso ela queira ser candidata? Raquel é uma pessoa, não é apenas simplesmente preparada, ela é super preparada. Raquel, ela é muito inteligente, entendeu? Ela é muito inteligente. E onde ela passou, através de concurso público, na Polícia Federal, no banco, em todo canto que ela passou, ela demonstrou isso. E também a aula que ela deu agora como prefeita do município, não é? Para ter a votação que ela teve, não é? Ela teve. Ela foi. Eu, no primeiro mandato de deputado dela, não votei nela, votei em Laura Gomes, não é? Depois houve uns problemazinhos no que mais votar em Laura. Mas havia uma diferença entre João comigo, o pai dela, e eu me afastei. Porque Zé Queiroz, eu lutei, eu saí, subi no Santa Rosa, que ele conhece, de casa em casa apresentando Zé Queiroz, quando o seu João pediu. Naquela primeira eleição, que Zé Queiroz perdeu para Dráito. Eu digo, olha, isso aqui é o doutor Zé Queiroz, funcionário do Banco do Brasil, e o candidato de seu João. E Zé Queiroz perdeu para Dráito. Mas eu me elegi. Eu saí mostrando. Aí vem depois Zé Queiroz, se elege prefeito de Caruru. me tratou bem, tratou bem a mim, e me tratou bem ao meu povo, às minhas comunidades. Aí vem João, aí Zé Queiroz briga com o João. Ou João briga com ele, não vou dizer quem foi que brigou. Brigaram. Briga é briga, né? Então, João começou a chamar os vereadores, perguntando se os vereadores iam ficar com ele, ou com o Zé Queiroz. Mas me chamou. E aí, Leonardo, você vai ficar comigo ou com o Zé Queiroz? E eu olhei para a cara dele assim e disse, eu vou ficar com você e com o Zé Queiroz. O Zé Queiroz é meu amigo, ex-prefeito. Foi muito correto comigo. Foi muito correto comigo. E com minhas comunidades. E por ele estar sem mandato agora, eu não vou dar com os pés na cara dele. É questão de gratidão. E você é o prefeito que eu ajudei a eleger. Vai contar comigo. A não ser que você não queira. Aí foi quando ele disse, não, você tem que seguir. Ou comigo ou com ele. Aí eu digo, você está me botando no canto da parede, João? Ele disse, se sinta assim. A minha atitude foi me levantar, cumprimentei ele. Até mais, João. Passe bem, seja feliz e faça um bom governo para o caro do ar. E não fui mais na prefeitura. Passei os quatro anos de João sem ir na prefeitura. Depois, vizinha que a corona aumenta, aquele negócio todo. No segundo governo de João, aí ele já teve uma convivência melhor comigo. Mas ainda arranhado. Aí, na segunda eleição de Raquel Lira, ele me chamou. Quero falar com você. Você pode vir aqui para falar comigo? Eu digo, hoje eu digo, posso. Que hora? Ele disse, três horas da tarde. Três horas eu estava lá. Aí ele disse, olha, aí começou revendo os tempos de política, né? Para chegar no assunto que ele queria. Aí, pá, 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 pá. Você foi secretário do meu pai, aquela história toda. Aí ele disse, eu vou lhe fazer uma pergunta, não quero nem que você responda agora. Pense. Há possibilidade de você votar em Raquel? Eu digo, ah. Não vou pensar duas vezes. Porque em Laura eu não vou votar de novo. Pelos problemas que aconteceram com a gente. Ajudei a eleger a Laura. Também falta uma vez que ela se elegeu mesmo, né? Aí, eu... A possibilidade. Porque eu não vou votar em Laura. Rogério, eu acho que não tem como chegar. Ou eu voto em Raquel, trago o cadastro de fora. Ele disse, bom, se você pensa em registrar é o seguinte. Você, pela habilidade que ele tem, eu trago alguns vereadores para cá, que a gente está com pouca gente. Aí tinha lá, de vereador Alecrim, saudosa memória, Lula Lambreta e Lula Torres. Aí, eu levei Rosael, Edirais da Cara, o Forró e levei um bocado de gente. Suplente, Lucier, uma patota. Aí, a gente, pô, votou com Raquel. Aí, vem a eleição do prefeito. Sim, aí, o Zé Queiroz começou, pá, 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 estilando. Aí, Lula, Lailiquinho e Lambreta não aguentaram a pressão do Zé Queiroz e foram embora. Aí, os outros chegaram, Leonardo, se tu for embora, a gente vai ter bem tudinho. Tu foi quem trouxe essa gente. Aí, eu digo, não, mas eu tenho uma carta na manga. Aí, ele disse, qual é a carta? Eu reuni o pessoal, a gente vai conversar com Raquel e com João. Mas, a gente vai ter uma conversa entre a gente. Ele disse, qual é a carta que você tem? Eu digo, eu vou dizer a Zé Queiroz o seguinte. E a gente tem que fazer isso. Há uma pretensão de João trazer um candidato federal de fora. Pelo arranhão que teve com o João na primeira eleição de Raquel. E a gente vai ser muito franco com ele. Ou ele apoia Vone, ou a gente vai embora. Com essa ação, o Zé Queiroz, que a menina dos olhos do Zé Queiroz é Vone, ficou feliz. Ficou feliz. E eu juntei. Eu consegui juntar. Os outros não foram mais. Aí, nós conseguimos juntar. Aí, nós votamos. Aí, vem para a de prefeita, na mesma situação. Eu segurei uma parte. E, modesta parte, eu tive na época 4.101 votos. Com mais uns vereadores que eu levei para lá e suplente, dava uns 10 mil votos. Ela foi para o segundo turno por causa de 3 mil votos. Se a gente não tivesse, ela tinha ido. Podia ter. Difícil. Agora, no segundo turno, ela deslanchou. Mas, no primeiro, ela dependou da gente. Entendeu? Então, eu sempre fui correto com ela. Agora mesmo, ela pediu para votar nos deputados dela. Eu votei nos dois. Trabalhei para os dois. Teve vereador que, da base dela, que votou em um estadual, em um federal diferente e tal. E eu votei nos dois. E ajudei. Então, eu tenho sempre correto com ela. Mas, ela é muito inteligente. Entendeu? Ela está preparada. Mas, preparada porque muita gente aí... O melhor nome para Pernambuco? É o melhor nome? É um dos melhores nomes para Pernambuco, hoje, é Raquel Lira. Obrigado.